Por que vou me desesperar Se vês me confessar Que um dia vais embora? Por que devo chorar assim? Mas a tristeza em mim É demais agora Por que não sei curar O meu enfermo coração? Por que fui me deixar Me torturar Na dor desta paixão? Por que vou desistir da vida Se ainda posso ter Um outro amanhã? Por que também não esperar Nova luz em meu olhar Também por este mundo Não caminhar mais adiante Se a vida muda a cada instante E eu ainda posso te encontrar Também por este mundo Não caminhar mais adiante Se a vida muda a cada instante E eu ainda posso Te encontrar Não caminhar mais adiante Não caminhar mais adiante Não caminhar mais adiante E eu ainda posso te encontrar Obrigado.